Olá galera, hoje não é um tema agradável, hoje o vídeo é de despedida por uma grande pessoa, um grande ídolo meu, que se foi hoje devido a luta contra o câncer desde então. Nosso grande Alan Rickman, como vocês podem ver o vídeo não tem nenhuma gracinha, eu não vim maquiada, eu não vim produzida, porque isso é um assunto sério, é um assunto que me comove, é um assunto muito triste e eu não quero me maquiar para poder falar isso, então eu vim desse jeito que eu estou mesmo para fazer uma homenagem para o grande Alan Rickman. Para quem não sabe quem é Alan Rickman, foi reconhecido por fazer o papel de Severo Snape em Harry Potter, nosso grande ídolo, nos despedimos hoje gente, é com muita dor no meu coração que eu despeço do Alan. O Alan sem dúvida foi um dos maiores ídolos da minha vida e de muitas pessoas e hoje nos despedimos dele, com muita dor no coração. O Snape é aquele tipo de cara que a gente podia ser o mais chato, mais chato de todos os tempos, a gente não conseguia odiar. Era o que mais amava e o que menos demonstrava amor. Todos os Potterheads, todos os Sonserinas, todos os Lufa-Lufa, todas as Grifinórias estão de luto hoje e por um bom tempo. Não vai ser mais a mesma coisa assistir Harry Potter e saber que o Alan não está mais entre nós. Então essa mensagem hoje é uma homenagem a ele e a todos os Potterheads que estão em luto, assim como eu. Descanse em paz, que o céu receba mais uma estrela hoje. Hoje é muito difícil falar assim, gente. É muito difícil você ver um ídolo seu de infância morrer aos 69 anos de idade lutando contra o câncer. Infelizmente, essa doença não tem cura. Quem ela pega, infelizmente, nos traz muita dor, muita dor e sofrimento, porque nos leva as pessoas mais queridas da gente, mais importantes. Então, gente, por favor, hoje sem nenhuma gracinha, não quero saber se vocês vão gostar ou não desse vídeo, porque eu não tenho nenhuma gracinha. Eu não quero que vocês gostem ou não, só porque tem alguma gracinha. Eu não faço vídeo para fazer gracinha ou não, eu faço vídeo porque eu gosto. E hoje esse assunto me comoveu, porque eu assisto Harry Potter desde criança. Desde criança eu estou assistindo, desde criança eu estou acompanhando, desde criança eu sou muito fã. E para nós, Potterheads, que sempre assistiu e que principalmente gostavam do Snape, é uma perda muito grande, é uma dor muito grande. Então eu gostaria que vocês respeitassem. E hoje vai ficar uma homenagem para você, Alan Rickman, nosso grande e severo Snape. E não bastasse 2016 com uma série muito bom, né? Primeiro com a morte do David Bohm, que morreu também aos 69 anos de idade, por câncer. Tivemos hoje a notícia do Alan Rickman e mais um artista que também todo mundo gostava. Nosso grande Shaolin, que para quem não conhece, Shaolin foi o humorista brasileiro mais conhecido. Foi atuar na Record por fazer imitações da Joelma, que ele falava Shoelma, Michael Jackson e Leonardo. Shaolin sofreu um acidente em 2011 e lutou contra ele desde então. Ficou em coma desde então. Ontem ele teve que ser levado para o hospital por uma bactéria que deu nele. E infelizmente ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Então hoje nós nos despedimos de dois grandes ídolos. Alan Rickman, nosso eterno e severo Snape. E Shaolin, que para quem não conhece e para muita gente também, foi um grande humorista. E que tenho certeza que quando você assistia Record, ele fazia você rir. Ele fazia os seus sábados à noite e o seu domingo à noite um pouquinho mais legal. Fazendo imitações da Joelma, fazendo imitações do Leonardo. Então não fale besteira hoje. Hoje é dia de luto. Então, por aqui eu despeço de vocês. E nós, Potterheads e fãs de Shaolin, nos despedimos hoje desses dois grandes caras sensacionais. Um humorista e o outro um grande ator. E o céu recebeu hoje mais duas estrelas brilhando lá no céu. E que Deus conforte os corações de todos os familiares desses artistas. E nós, Potterheads, se despedimos do Alan Rickman hoje. Descanse em paz, meu querido. Você nos alegrou muito. Pode ter certeza. Você foi muito grande pra gente. Grifinória está de luto aqui. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que Deus conforte os seus corações também. Porque assim como eu, eu estou muito abalada com essa notícia. Duas artistas famílias no mesmo dia. E dois dias atrás foi David bom. Então não é um ano muito bom. Em 2016 não começou muito bem, galera. Obrigada, Alan Rickman, por me fazer uma pessoa melhor. Por ser o nosso Severo Snape. Nosso tão amado Severo Snape e Harry Potter. E obrigada, Shaolin, por fazer as minhas noites de sábados na Record. Mais feliz, mais alegre. Por me fazer rir toda vez que assistir algum programa seu. Muito obrigada. Descansem em paz. Hoje, nos despedimos de vocês. Descansem em paz. She's jealous. She's ordinary. And you're special. That's me, Simmers. Come on, we're going to eat that food. Snape! Spill the almonds. Nice one, James. Give a look, Queen! The one with the power to vanquish the Dark Lord approaches. Hide them. Hide them all. I beg you. What would you give me in exchange, Simmers? Anything. Here? Amém. 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 Estou perto de mim. Sempre. Albus Severus Potter. You were named after two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin. And he was the bravest man I've ever known.